Bom, primeiro, boa tarde a todos, prazer em recebê-los nessa tarde no Estádio Santa Cruz. Na verdade, só para oficializar os trabalhos que já vêm acontecendo nas últimas duas semanas, oficialmente, de preparação do Botafogo para a Série C em 2018. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém a importância desse campeonato para o Botafogo, ainda mais se tratando de ano de centenário. O Botafogo já há dois anos na Série C, chegando perto, mas em cima da hora não conseguindo a vaga para a Série B. Isso aumenta cada vez mais a responsabilidade do Botafogo institucionalmente, não só da diretoria, de buscar esse acesso e é muito difícil, né? A gente vem falando já isso, até comentando isso com a imprensa, da dificuldade de fazer essa remontagem do elenco em tão pouco tempo, né? Nós tivemos aí praticamente 20 dias entre o final do Paulista com o Botafogo e o início do Campeonato Brasileiro da Série C, que já está logo aí contra o Bragantino dia 14. E trocar o pneu com o carro andando é sempre complicado, né? Mas fazendo as coisas com muita tranquilidade, como vem sendo feito no Botafogo já há algum tempo, trabalha um conjunto de muita gente dessa diretoria engajada em fazer o Botafogo cada vez mais forte. Nossa primeira contratação, nosso primeiro reforço para o brasileiro da Série C, o Guilherme Garret é um atleta já conhecido no circuito paulista, né? Uma trajetória longa no Santo André, algumas passagens fora de lá, também sempre mostrando muita qualidade, é um meio atacante que apresenta aí uma diversidade poder jogar como um externo aberto, mas também fazendo ali a função por dentro, servindo os atacantes, chegando a gol. E é um atleta que vem aí dentro do perfil que o Botafogo, em comum acordo de comissão técnica e diretoria, busca para esse equipe, para esse grupo que está sendo remodelado para a Série C. Então, Guilherme Garret, seja bem-vindo ao Botafogo, espero que você tenha muito sucesso, né? E que juntos você consiga, com os companheiros, levar o Botafogo para o lugar que ele merece o Botafogo. Garret, bem-vindo ao Ribeirão Preto, né? Sucesso para você agora nessa nova etapa. Você já conhece o estado de Santa Cruz, já conhece o Guilherme Garret, você está devendo o Botafogo porque você deu aquela assistência para o Luiz marcar o gol do título do Santo André, do polo aquático aqui, na decisão da Copa Paulista, né? O gol do Luiz está meio na cabeça dele, o Luiz acabou fazendo gol. Claro, é uma brincadeira, você não está devendo, você está defendendo o seu grupo. Mas tem como recompensar o Botafogo por aquele gol que tirou o tiro do papel, né? Não, com certeza, tenho que agradecer a oportunidade e tenho certeza que vai ser uma temporada maravilhosa, não só para mim, mas para o Botafogo e tenho certeza que nós vamos conseguir grandes objetivos nessa competição e eu vou compensar esse lance que aconteceu. Garret, campeonato brasileiro da Série C, campeonato de acesso, um campeonato muito disputado, o Botafogo jogou o terceiro ano aí, o primeiro ano estava na trave, o segundo ano não conseguiu passar a segunda fase e agora vem o ano de centenário buscar a Série B. Qual o tamanho do desafio para o Guilherme Garret ajudar o clube nessa competição? É um desafio enorme, né? Não só para mim, mas para o clube por ser centenário, mas como eu falei, a gente vai trabalhar dia a dia, fazer o nosso papel em casa, buscar o ponto fora que, consequentemente, a gente vai conseguir a classificação e o acesso. No ataque, também queria que você comentasse um pouco das suas características, como é o Guilherme Garret dentro de campo? É, na carreira eu não tenho muitos gols, mas eu acredito que o meu jeito de jogar é mais para a equipe do que para mim, entendeu? Eu sempre procuro ajudar mais a equipe, penso em ajudar o companheiro, quem tiver o melhor colocado a fazer o gol e as minhas características, acho que é nunca desistir, entendeu? Não tem bola perdida para mim, eu procuro sempre jogar para frente, sempre procuro o melhor companheiro colocado para fazer um gol, para fazer alguma jogada, acho que até por isso eu tenho poucos gols na carreira, mas sinto que aos poucos vão amadurecer e essas coisas vão acontecer naturalmente e vai sair nos gols. O calendário do futebol brasileiro este ano mais apertado por causa da roda do mundo? 400 sequências, né? Em consequências, uma delas é montar o time a 10 dias da estreia, numa competição tão importante, né? E com objetivos tão importantes, que é buscar o acesso da série B. Vocês vão ter, na prática, uma semana ou menos para se conhecerem dedicando para treinar e para tentar buscar algum entrosamento, algum encaixe. O nível de dificuldade para as primeiras rodadas, como é que vocês me interpretam em virtude disso? Ah, nos treinamentos a gente acaba se conhecendo mais, entendeu? O grupo é bom, o grupo está firme e forte nos treinos, entendeu? Então tem tudo para a gente se entrosar, até mesmo antes do campeonato. Lógico que no campeonato a gente vai se conhecendo melhor, mas tem tudo para dar certo e fazer em menos jogos. Carrega, infelizmente o futebol não é só vitórias, né? Você teve dentro do elenco de Santo André no sucesso, mas infelizmente esse ano a equipe acabou sendo rebaixada. E você veio para o Botafogo com o objetivo de subir, né? Como que é psicologicamente sair do sucesso um grupo que também foi formado para ser vencedor, mas acabou se tornando um perdedor na última competição e agora vem para o outro grupo que precisa do sucesso? É, o que passou, infelizmente, não dá para se apagar. A gente aprende, entendeu? Os deus que estiveram lá, tenho certeza que não vai acontecer aqui. Então a gente tem que fazer a nossa parte, junto com o professor, com todos do grupo, conversando, treinando forte, que as coisas vão acontecer naturalmente. Não faltou isso, mas acho que todos precisavam dar mais, entendeu? É porque eu tenho certeza que não vai faltar isso. Então tem tudo para dar tudo certo. Diego, o goleiro do Santo André, na época, ficou 83 jogos seguidos, vestindo a camisa do Botafogo. Teve uma conversa ali com ele, falando que ele está em Ribeirão? O que ele te passou? Não, não teve conversa nenhuma, entendeu? Eu sei a história dele aqui, um grande goleiro. Conversei com ele lá. É um cara muito gente boa, um profissional sem palavras, mas a gente não conversou nada em relação a... O Carreiro, a gente sabe que o Botafogo passa por um momento de reformulação dentro e fora das quatro linhas. Queria ouvir de você o quanto o projeto que o Botafogo te ofereceu pesou para que você aceitasse vir jogar aqui na Série C. E também queria ouvir de você se trabalhar no tamanho do Botafogo no ano do centenário foi uma coisa que agregou também a você de vir para cá. Não, o projeto que eles passaram foi excelente, entendeu? Eu gostei de tudo que eles me falaram e me mostraram, entendeu? E ainda mais pela importância desse ano do campeonato que vai ser. Acho que não tinha como eu ir para outro lugar, entendeu? Fico feliz por essa oportunidade. E como eu falei, tenho certeza que vai ser maravilhoso esse ano. E aí E aí Fico feliz por essa oportunidade. Fico feliz por essa oportunidade. Fico feliz por essa oportunidade.